Fala galera, tranquilo? Seja muito bem vindo a mais um vídeo do canal JP Fishing Brasil E hoje nós vamos finalmente falar a respeito dessa carretilha Exsense DC Para mim ela vem sendo a melhor e a mais bonita carretilha do momento sem comparação E ela é uma versão feita especialmente para água salgada E para mim é uma versão aprimorada da Antares DC Para quem não sabe, ela tem o freio 4x8 Que ela possui 4 modos diferentes O PE, que é para a linha de multifilamento O F, que é para a linha de fluorocarbono O N, que é para a linha de nylon E o tão esperado por nós, o XP Que você consegue ter arremessos loucamente, distante Porém, isso pode ser um problema porque ela possui menos freio nesse modo Então, isso pode complicar para você, beleza? Essa carretilha possui menos freio no modo PE e no XP Comparado à carretilha Antares DC, beleza? Então, vamos lá para o nosso teste da carretilha Bom, galera, no meu caso, como eu estou usando linha de multifilamento Eu coloquei a carretilha no modo PE, certo? Na posição 3, como vocês podem ver aqui E isso é perfeito para mim Eu consigo obter boas distâncias Mas, galera, com condições perfeitas e sem vento nenhum Você pode usar no modo XP, na posição 1 Sem problema nenhum E vai conseguir inacreditáveis distâncias Podem acreditar em mim, galera, beleza? Então, partiu aí para o nosso teste da carretilha Vamos nessa Bom, galera, para começar nós vamos usar essa crankbait aqui De 10 gramas da Ride Vamos dar umas arremessadinhas para esquentar Vamos ver o que está passando atrás de mim aqui Simpático, rapaz Cheiros de equipamento também Os caras aqui não são fracos, bicho Vamos colocar aqui A crankbait No snap Beleza Vamos dar umas arremessas aí para esquentar Galera, o vento está contra Não está bem contra, contra Mas ele está na diagonal Vindo contra, assim Não está Não está a meu favor Então Provavelmente os arremessos aí não vão sair aquelas coisas que a gente esperava também Com certeza iria muito mais longe Não sei se vocês conseguem ver na água aí, ó Mas o vento está vindo nessa direção, assim Está pegando a diagonal contra Se eu pegasse a favor, dá para colocar no modo XP Mais um arremesso para brincar Ó Você é doido, cachoeira Beleza, vamos começar Bom, galera, então está aqui, ó O contador já está posicionado na varinha Nossa isca aqui, crankbait E vamos começar com os nossos arremessos, beleza? Vamos dar o nosso primeiro arremesso Aqui, ó Sistema, como eu já falei Está na posição 3 E vamos começar aí A dar o nosso primeiro arremesso O vento está meio que na Está meio que contra Não está bem contra, gente Está na diagonal contra Está vindo nessa posição aqui Contra a gente Então vai prejudicar um pouco no teste Mas não vai ser grande esse coisinho, beleza? Vamos lá Primeiro arremesso Olha aí, galera Para um arremesso Mais ou menos contra o vento Vamos dizer assim Uma isquinha de 10 gramas, cara Está louco de bom Muito, muito bom Primeiro arremesso Vamos pegar um padrinho aqui Porque eu estraguei o botão do contador Olha aí, galera Contador zerado Beleza? E vamos começar a recolher Primeiro arremesso Primeiro arremesso Detalhe, hein, galera Olha aí Galera Quase Trinta e seis metros Olha isso aqui Quase trinta e seis metros Quase, quase, quase Trinta e seis Entre trinta e cinco E trinta e seis metros E como eu falei, cara Você está arremessando contra o vento E não precisa usar o dedo ainda, hein Só para avisar Só para vocês Terem noção Olha lá Vou dar outro arremesso Vocês vão ver Segundo arremesso, então, galera Olha lá Sem usar o dedo Vamos posicionar o nosso contador de linha aqui Nosso segundo arremesso Eu usei um pouquinho mais de força Porém, essa carretilha Você não precisa usar força Ela vai longe De qualquer jeito Vamos pegar uma palitinha aqui Para zerar, ó Danado Contador zerado, galera Olha aí Cadê? Cerado Então vamos começar a recolher Sem usar o dedo Quando ela começa a fazer a cabeleira Você repara que ela mesmo conserta E detalhe que eu vou voltar a falar Mais ou menos contra o vento Vamos dizer assim Que vento chato Tá frio, hein, galera Tá frio Aí Bom, galera Deu pra vocês aí Deixa eu ver se vocês conseguem ver 35 metros Na tampa Deu dessa vez, hein 35 metros Do segundo arremesso Vamos para o último arremesso E vamos trocar de risca depois Beleza? Terceiro arremesso, galera Olha lá Sem usar o dedo Beleza Passar aqui no contador Tá no 35 ainda lá Então vamos zerar Zerado, galera O contador Vou mostrar pra vocês ali Olha lá Contador zerado Vamos começar Vamos começar a recolher E já passamos 20 metros, hein Nosso terceiro e último arremesso Eu usei um pouquinho mais de força também Aumentando gradativamente Porém, o primeiro arremesso que eu usei menos força foi mais longe Aí, galera Eu usei mais força no terceiro arremesso Tá quase no 35 metros Não chegou a 35 Beleza? Olha lá Então Não é força que vai fazer você arremessar longe Beleza? O que eu menos usei força foi 36 metros Então isso não A força não interfere na arremesso Sim, a técnica Mais uma vez Técnica supera a força Vamos Trocar de isca Bom, pessoal Agora nós vamos para uma isca da Jacal De 12.7 gramas Uma Vibration da Jacal De quase 13 gramas 12.7 Beleza? Era um pouco mais fácil de arremessar Porém, apesar de ser Vibration, galera Essa isca aqui Ela é meio chatinha Não sei Porque eu não gosto muito de arremessar ela Tem Vibration que vai Extremamente longe, cara Acho que por ela ser mais encorpadinha Ela não é tão fácil de arremessar Como costuma ser as Vibration Mas Mesmo assim Ela é mais fácil que arremessar Do que uma Crankbait, né? De 10 gramas ainda Essa varinha que eu estou usando, pessoal É a mesma varinha Que eu usei para fazer O review da Scorpion DC Da X71XG também Eu quis usar a mesma Para vocês terem mais noção Beleza? Então tá aí, galera Vamos dar o primeiro arremesso Para ver Aonde vai Essa praga Primeiro arremesso, galera Nossa Já dá para ver que vai Bem mais longe Aí Na posição 3 Porém, acho que dá para baixar mais depois Passar aqui a linha no contador Beleza Vamos zerar A bicha velha aqui Beleza Galera Contador Zerado Vamos começar a recolher Já estamos chegando no 30 metros Já Primeiro arremesso Sempre dou com um pouco de receio Galera 40 metros O arremesso Olha aí 40 metros De arremesso Primeiro arremesso 40 metros Uma isca de 13 gramas Então vamos para o nosso Segundo arremesso, pessoal Segundo arremesso Vamos lá Ó Meu senhor Ó Deu uma cabeleirinha aqui Mas viu Nada demais Se fosse uma Carretilha convencional Teria dado cagada Contra o vento É dose Passar aqui a linha no contador Que frio Vamos zerar O bichano Com o gavetinho Beleza, galera Olha aí Contador Zerado Vamos começar a recolher Deu uma enroscada no fundo ali Pegou um mato Não dá nada O importante é saber A distância que arremesso Vai dar 40 metros De volta Não, galera 42 metros Aí, galerinha 41 Quase 42 metros Vamos ver se eles conseguem ver Bem Tentar mostrar de jeito que Fique melhor pra vocês Quase, quase, quase 42 metros Vamos dar o nosso Último arremesso, galera Eu vou colocar na posição 1 Só pra ver a merda que vai dar Aí, galera Posição 1 Não sei se o freio vai funcionar Nessa posição Mas Vamos dar o nosso terceiro arremesso Nessa posição É Aguentou, hein Olha No finalzinho Deu Mas nem Olha Chega a ser aquela coisa Não dá nem 10 centímetros De linha ali Que foi pra dentro do carretel Na posição 1 Tá sem freio Praticamente Tá trabalhando Só com o sistema De si mesmo Vamos zerar aqui O contador E eu não usei muita força Por receio, né Por medo Passar aqui, galera Freio Beleza Uma skin aqui também É chatinha pra arremesso Eu não sei porque Que essa vibeixa É a única vibeixa Que eu peguei até hoje Que não é muito boa Pra arremesso Mas Mesmo assim É melhor que Na crankbait Vamos lá, galera Contador Zerado Vamos começar A recolher Usei na posição 1 Que é praticamente Sem freio Sem usar o dedo também Tudo por conta Do nosso freio De si Galera 44 metros Mais ou menos Beleza 44 metros Uma skin De 13 14 gramas Contra o vento Galera Contra o vento Sem colocar dedo Sem nada Com certeza Se não tivesse Contra o vento E é muito mais longe Com certeza Absoluta Galera Sem dúvida Nenhuma Esse vento Perjudicou Nosso review Mas Mesmo assim A gente conseguiu Uma distância Incrível Beleza Mas Por curiosidade Nós vamos testar Agora uma isquinha Diferente Galera Eu tava indo embora Tinha até tirado A linha de flúor cargo Que eu vou dar Uma manutençãozinha Nas minhas coisas Aqui Mas isso aqui É bem mais fácil De arremessar 16 gramas Um jumping jig Só pra ver No que que vai dar Até mesmo Contra o vento Essa isca aqui É fácil de arremessar Vamos dar Nosso primeiro arremesso Só pra ver A arte Beleza Não vou usar Muita força Meu caceta Olha Chegou a voltar Foi longe Pra danar Muito longe Muito longe mesmo Até mesmo Contra o vento Essa isca É muito fácil De arremessar Até mesmo contra o vento Ele também O que quiser Galera A gente já tá chegando Nos 40 metros Aí Caralho Galera A gente já tá chegando Nos 50 metros Primeiro arremesso 50 metros Galera Caraca Galera 56 metros 56 metros De arremesso O jumping jig Que que é isso E era só por curiosidade Que eu fiz Mesmo contra o vento Galera Vamos dar o segundo arremesso Que agora eu gostei Nossa Dá pra arremessar Mais longe ainda Cara Eu vou ter que arremessar Mais uma vez Cara Porque não dá Quando é assim A gente tem que arremessar Mais vezes Galera Coloquei Vamos zerar aqui Olha aí galera Zerado Vamos começar a recolher Não estou usando Força Nenhuma 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 Galera Pelo contrário Eu tô com medo Até De usar força Porque como tá Sem fluorocarbon Se der um tranco Vai dar direto No carretel Da carretilha E Eu não quero Que aconteça nada Com essa carretilha Mas a gente vai dar Mais uma arremessa Que é isso aqui Eu tô achando Que foi Foi longe demais Vai dar uns 60 Eu acho Quase 60 metros Fácil Fácil Galera 60 metros 60 metros 60 metros Cara Puta que pariu Sem usar Força Nenhuma Nenhuma Nada Força Zero Galera Olha isso 60 metros Cara Eu vou dar Mais um arremesso Último arremesso Galera Último arremesso Agora passou De 60 Agora tem que ter passado Olha onde que foi O carretel de linha 150 metros Foi a metade Aqui Ah não Bicho Véio Vamos ver O contador Aqui Aí galera Contador Girado Pela última vez E vamos recolher Agora passou De 60 Contra o vento Mesmo contra o vento Vai passar De 60 É impressionante Tenho certeza Que agora passa Já estamos nos 40 Já estamos chegando nos 50 Ai Chegou nos 50 Galera 53 60 62 Galera 62 62 metros Contra o vento Galera Isso é Muito arremesso E a gente vai ficar por aqui Beleza Tá muito frio Ai Tô roxo Tô roxo Galera Falou Tamo junto E quando tiver menos vento Eu faço uma Um review sem vento Aí dela Pra vocês verem No modo XP Onde vai parar a isca Beleza Queira abraço Tamo junto E Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Querida Criança